Quantos aqui na esta noite já conheceu o Senhor pela segunda-feira que passou? Aleluia! Quantos aqui conheceu o Senhor pela sexta-feira que passou? Quantos aqui conheceu o Senhor pela quarta-feira? Pela quinta, pela sexta-feira, pelo sábado, e agora você conheceu o Senhor pela sexta-feira? Eu quero que o Senhor tenha lembrado que eu me coloquei de peça esta noite. Então vamos lá. O Senhor pela sexta-feira, pelo sábado, e agora você conheceu o Senhor pela sexta-feira? O Senhor pela sexta-feira, pelo sábado, e agora você conheceu o Senhor pela sexta-feira? O Senhor pela sexta-feira, pelo sábado, e agora você conheceu o Senhor pela sexta-feira? O Senhor pela sexta-feira, pelo sábado, e agora você conheceu o Senhor pela sexta-feira? O Senhor pela sexta-feira? O Senhor pela sexta-feira, pelo sábado, e agora você conheceu o Senhor pela sexta-feira? O Senhor pela sexta-feira, pelo sábado, e agora você conheceu o Senhor pela sexta-feira? O Senhor pela sexta-feira, pelo sábado, e agora você conheceu o Senhor pela sexta-feira? O Senhor pela sexta-feira, pelo sábado, e agora você conheceu o Senhor pela sexta-feira? O Senhor pela sexta-feira, pelo sábado, e agora você conheceu o Senhor pela sexta-feira? O Senhor pela sexta-feira, pelo sábado, e agora você conheceu o Senhor pela sexta-feira? O Senhor pela sexta-feira, pelo sábado, e agora você conheceu o Senhor pela sexta-feira? Aleluia 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 Santo, Santo É o Senhor Deus poderoso Digo de louvor, Digo de louvor Tu és Santo, Santo É o Senhor Deus poderoso Digo de louvor, Digo de louvor Amém Aleluia 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 Santo 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 É o Senhor Deus poderoso Digo de louvor, Digo de louvor Tu és Santo, Santo É o Senhor Deus poderoso Digo de louvor, Digo de louvor Amém Aleluia 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 Senhor Deus, poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tudo é só a cruz Só a cruz Senhor Deus, poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tudo é só os santos Eu sei ó Deus, poderoso Digno de louvor Tudo é só a cruz Santo, é o Senhor Deus Poderoso Digo de louvor, digo de louvor Santo, Santo Santo, é o Senhor Deus Poderoso Digo de louvor, digo de louvor Santo, é o Senhor Deus Poderoso Santo, é o Senhor Deus Poderoso Digo de louvor, digo de louvor Santo, é o Senhor Deus Poderoso Digo de louvor, digo de louvor Aleluia Aleluia Digo de louvor, digo de louvor Digo de louvor, digo de louvor Aleluia Quem está aqui na presença do Santo